O Rio de Janeiro colocou em operação o esquema de rastreamento de aglomerações. É através dos celulares que as autoridades vão ficar sabendo que tem muita gente perto de mais. O monitoramento em tempo real é feito por meio do rastreamento de aparelhos de celular. A parte vermelha do mapa indica que há aglomeração de pessoas nessa região. O sistema ainda permite ver a aproximação de um celular do outro e identifica até os telefones dos turistas. Mas sem invasão de privacidade. A nova tecnologia para saber quem está desrespeitando as medidas restritivas impostas pelo governo começou a operar nessa segunda-feira. Se forem constatadas aglomerações, equipes da Guarda Municipal são enviadas para a área indicada. A gente tem informações, por exemplo, de câmeras inteligentes cercando alguns pontos da capital, que ela consegue mensurar com precisão o número de pessoas e o fluxo de movimentação. Desde o último dia 30, a Prefeitura do Rio tem usado também o disco e a aglomeração. Mais de mil estabelecimentos já foram fechados depois de denúncias. No fim de semana, três bares foram interditados na zona oeste da cidade. Um dos estabelecimentos colocou mesas e cadeiras na calçada. No interior, um evento de música reuniu cerca de 60 pessoas. Todas foram retiradas do local. Começa a valer amanhã o novo decreto do prefeito Marcelo Crivella, que determina turnos de serviço tanto para as indústrias como para o comércio. A intenção é distribuir melhor a ocupação dos transportes públicos e evitar o risco de contágio nos horários que normalmente seriam de pico, de ida e volta do trabalho. Para a indústria, as atividades devem começar logo cedo, antes das seis da manhã. Já os estabelecimentos comerciais, os serviços só podem funcionar após as nove da manhã. Mesmo com todas as advertências, hoje foram registrados diversos flagrantes de aglomerações em filas de bancos e em diferentes atividades da região metropolitana do Rio.